Mas o hino do Flamengo não será a única canção do dia, não. No Fantástico, quem faz três gols pede a música. É mesmo, eu pareci, por isso é que eu vou passar o ano e não vou pedir uma música. Vou pedir uma música, com certeza, meus amigos ali, Pedro, Paulo e Matheus, saudade. Daí, com o som de Pedro, Paulo e Matheus, você curte os gols do Washington. O Rogério Senna também fez um de pauta, mas quem encerrou o ano arrebentando foi o Washington. Três gols, só não dá para ninguém dizer que estava com saudade de gol dele, hein? Washington, São Paulo, 4, Sport 0.